olá olá joelinha sugadoras de mel aqui quem fala é a miss e esse é mais um vídeo do canal musa kawaii a gente vai começar agora o episódio 38 com o armin né porque a votação vocês escolheram o armin depois o castiel depois o nath porque o nath fica por último vocês são tão massa e nem tem mágico com a gente com com o armin velho ai ai continua o episódio e aí eu tenho que ir e play comprar a minha filha só um tá bom e jogar novamente e play história replay livre né porque senão não vou poder jogar vamos lá bom e aí quem você escolhe eita você viu aquilo lá escolhi cuidadosamente que buguei esse rapaz armin vem armin vamos nessa vamos lá escolhi cuidadosamente as minhas palavras você já não é mais o quentin que eu conheci eu não disse isso aqui não nessa parte aí não tá mandei ele passar mesmo vá vai embora carnívor se você não gosta de mim assim talvez não devemos mais ser amigos tudo bem por mim tanto faz velho sua amizade não faz diferença pra mim como é que se diz aquela amizade só que a minha amizade com ele tá bem grande então não faz diferença as palavras do quentin não saem da minha cabeça desde aquela noite não sei mais o que pensar será que eu sou tão má amiga assim é claro que é nossa porque você tenta ajudar o seu amigo você é má amiga ou será que o quentin foi mais uma vez longe demais em suas provocações o que você acha filha depois da nossa discussão no estacionamento mudança o quentin voltou para a balada dá pra acreditar que ele voltou para a balada velho eu não consigo ficar sabe toda vez eu vou ficar indignada com isso vendo que ele estava entrando sem mim o armin correu para fora essa mira linda um dois três quatro tudo bem ele que vá lá apanhar se é isso que ele quer já não é mais problema meu cara como assim já não é mais problema seu desde o começo não era problema seu cara imagino que você não tenha conseguido fazê-lo tomar juízo próximo sinto muito eu tenho certeza que você fez tudo que podia não quero mais falar sobre isso só quero ir pra casa está fora de cogitação que eu fique mais um minuto sequer no estacionamento dessa balada ridícula ele me acompanhou até em casa beijinho de despedida nada no ônibus que nos leva para o centro da cidade nenhum de nós tocou no assunto quentinho o bom é que a gente não pagou dinheiro pra voltar chegando em casa larguei minhas roupas novas em um canto e me joguei na minha cama vão pro inferno ele o amigo dele uma coisa é certa essa primeira balada não vai ficar na memória como um bom momento agradável desde sábado à noite não tive mais notícia no final da noite no mundo nem do quentinho talvez hoje na escola terei mais informações sobre o que aconteceu depois disso aliás já está na hora de ir pra escola a vida das 27 é a escola né a vida de todo mundo que está nessa idade é a escola praticamente chegando na sala encontrei os meus pais que também estavam de saída mas o problema é que ela vai de manhã e só chega de noite em casa então a escola dela é mesmo a vida dela tá até mais tarde próximo bom dia querida obrigado bom dia pra você também devo dizer que é um milagre eles não terem me perguntado como foi meu sábado à noite acho que é a maneira deles mostrarem que também conseguem respeitar a minha privacidade na verdade eles estão esperando de você dizer pra eles como é que foi a sua noite é melhor me apressar se eu não quiser chegar atrasada na escola bom está na hora mas a erminete aí deve estar muito puta da vida hein a gente não tem aquele passeio agradável não sei muito o que esperar do quentinho eu espero chocolates desculpas e chocolates ai chocolate nossa última discussão foi intensa mas talvez ele tenha tido tempo pra pensar nisso durante o final de semana as coisas não podem ficar como estão entre nós ele deve estar consciente disso e além disso visto a sua tendência em cabular a aula ultimamente talvez nem o veja durante o dia oh e quer saber droga eu não fiz nada de errado ao contrário deles cara você percebeu isso sozinha nossa magnífico tá deixando de ser trouxa só ilusão né vou tentar achar os meus amigos para esparecer um pouco inspirei fundo e entrei na escola eu não esperava mas o quentinho apareceu na minha frente quando virei no corredor só que ele demeu a volta logo após ter me visto quentinho ele me viu eu não estou sonhando estou corri atrás dele isso corre feito uma cadelinha corre atrás dele que raiva dessa docete mas o quentinho continua andando em direção a saída sem dirigir a palavra a mim mano se joga em cima dele assim pronto agora eu quero ver se ele não vai conseguir parar não há dúvidas ele me viu me ouviu mas preferiu claramente me ignorar quentinho pare eu quero todas as coisas que eu já te dei de volta ah tá bruscamente ele parou de andar e virou na minha direção com a furioso me deixe em paz ok próximo eu não quero falar com você mas eu não me interessa porra não me interessa ele virou novamente as costas para mim e se afastou tá bom é assim que você vai agir beleza dessa vez não tive forças de segui-lo bom aparentemente nada mudou desde a outra noite o quentinho ainda está furioso comigo por ter dito umas belas verdades a ele mas é incrível que eu só queria abrir os olhos dele o quentinho não tem o direito de ficar bravo comigo por isso se ele continuar assim em breve ele não terá mais nenhum amigo além do evo e principalmente ele corre o risco de arrumar sérios problemas cara não é problema seu foda-se ele só me resta esperar que ele se dê conta por mim e por si mesmo por mim não por ele tentei tirar o quentinho da cabeça vou ter que fazer uma cirurgia né é melhor eu continuar procurar os meus amigos mais corpos ufa o alex está aqui oi oi alex estava te procurando há um tempo não aguento mais correr para o teu lado é verdade que você parece irritado o que aconteceu? acabei de encontrar o quentinho acho que ele não engoliu nossa briga naquela noite ele acabou de me mandar passar e recusar a falar comigo dá para acreditar mano aliás você não me contou o que aconteceu no estacionamento eu disse a ele que ele estava mudando e não foi para melhor que ele estava se colocando em perigo que nós todos estávamos preocupados sim é verdade ele me respondeu que se eu não o aceitasse como ele é talvez não poderíamos mais ser amigos difícil sim principalmente porque nós nos conhecemos há muito tempo ele está indo longe demais letra A sim ele está se comportando feito um imbecil B isso me deixa triste C você não quer falar com ele letra B resposta certa letra B resposta certa eu vou nascer vamos ver se diminui ou aumenta só para ver a reação dele você não quer falar com ele diminuiu para dizer o que? próximo não acho que eu seja a melhor pessoa para isso próximo o Quentin significa muito para mim muito quanto mas o Eva é meu irmão mais velho e eu acabo de encontrá-lo exatamente você acabou de encontrar o seu irmão e o Quentin é seu amigo de muito tempo também próximo não posso me meter em conflito com um deles é meio arriscado posso me arrepender depois sim então sobrou para mim o Alex me olhou com um ar constrangido gostaria de poder fazer alguma coisa mas não vejo o que eu também não na verdade como foi o resto da noite no Muldens? depois que o Hermia me acompanhou até em casa oh nada interessante ou seja ah sabe nossos dois Action Man discutiram um pouco mais com os novos amiguinhos do bar ficaria espantado se você tivesse me dito o contrário depois da nossa discussão no estacionamento o Quentin deve ter voltado super irritado para a balada ele tinha mesmo de extravasar toda essa frustração acumulada durante a nossa briga felizmente os seguranças interviram para acalmar todo mundo e nós fomos expulsos de modo coercitivo próximo foi super constrangedor nós passamos vergonha na frente de todo mundo sendo que eu tinha visto uns caras bem bonitinhos não pegou ninguém né próximo ainda por cima os armários ambulante que nos escoltaram para fora não foram nem um pouco delicados minha jaqueta super estilosa está toda amassada oh não sinto muito enfim você não perdeu nada percebi sinto muito por ter te convencido a voltar para a balada não nos ajudou em nada muito pelo contrário acho que a única coisa a fazer agora é deixar o Quentin se virar sozinho ou então acho que acabo de ter uma ideia droga isso nunca é bom sinal ignorei a gozação dele se o Quentin está tão bravo é porque a relação dele com Eva é muito importante para ele o faz lembrar de um momento da vida dele em que se encontrava indefeso e não podemos negar que o Evan o ajudou a se afirmar acho que a solução talvez venha do Evan talvez você acha que poderia perguntar ao Evan se ele aceita me ver? gostaria de conversar com ele sobre tudo isso bom posso dizer que você está tentando falar com ele próximo mas como eu acabo de te dizer não quero muito me meter mais do que isso para não correr o risco de brigar com ele sim eu entendo não se preocupe verei o que posso fazer mas não prometo nada obrigado bom preciso ir ver a Melody antes da aula ela vai me emprestar as anotações das aulas que eu perdi quando o Armin foi para a delegacia a próxima nos vemos depois ok até mais tarde ainda tenho um pouco de tempo antes das aulas vou dar uma volta espero não encontrar o Quentin de novo agora estou ainda mais gritado olha o Gui Sandro está aqui bom eu queria falar um pouco com o Gui Sandro a gente nem fala com os paqueras secundárias velho direito principalmente o Castiel o Castiel está tipo sumiu a gente só vê ele falando alguma coisa na hora que a gente vai fazer a prova ele está escrevendo no bloco de notas com o ar muito concentrado me pergunto o que ele está escrevendo eu realmente ele realmente está em seu próprio mundo não quero atrapalhar fechei a porta porra Armin ei oi ele guardou seu videogame na mochila como está a minha princesa Zelda letra A eu não sou uma princesa B você que é uma princesa C ela está esperando ser salva gente eu não faço ideia de qual é a resposta certa mas eu vou na letra C não está esperando ser salva eu acho que é Nula trancada dentro dessa triste escola meses seria um prazer vim te libertar o Armin se aproximou de mim para me dar um beijo e é Nula puta que pariu lá então não devia ser a segunda opção ele pegou o videogame de Nula o que você está fazendo estou tentando tirar o atraso haha Armin vem aqui que eu vou te mostrar o que é tirar o atraso do sábado à noite nesse nível ah tá próximo se nós não tivéssemos ido naquela balada maldita eu já teria terminado o jogo certeza você foi muito gentil de aceitar nos acompanhar já está quase na hora da aula do Patrick é melhor eu ir embora antes Nula do que Errada né gente você não vai à aula vou sim daqui a 5 minutos estou terminando uma coisa eita Armin ele nunca se cansa quando se trata de jogar videogame ok até mais tarde bom dia a todos e a todas procurei um lugar para sentar posso me sentar aqui? ei Samira lindo 234 pode claro próximo a gente diz o povo ver eu jogando com a Samira ele vai achar que é a minha conta principal mas não é não gente eu espero que vocês tenham tido um ótimo final de semana próximo não tenho dúvidas de que tenha sido um final de semana dos mais estudiosos dá para perceber pelo cansaço estampado em seus rostos sendo que apenas estamos na segunda-feira de manhã os alunos riram pois estava na cara que nós estávamos todos com ar de perdidos mas seriamente eu sei que o final de ano está se aproximando e que vocês estão sentindo um cansaço na pele e conhecem a necessidade de férias pode ter certeza disso pode acreditar eu entendo eu os suportei por uma parte do ano e eu também preciso muito de descanso os alunos riram novamente e eles acham que o professor está brincando rapaz o patrick realmente consegue descontrair o ambiente talvez porque ele não nos trate como uns bobos sabe contanto gostaria de chamar a atenção para o fato de que vocês não podem relaxar pois as provas de fim de ano que como vocês sabem acontece essa semana será particularmente decisivas para o futuro de todos pronto já comecei a estressar de novo sussurrei para mim mesmo agora é que ele tocou no assunto não sei se revisei o suficiente eu também não não estou super confiante próximo desde a história com a charlotte não consegui me concentrar novamente na escola posso entender foi bem traumatizante não vivi a mesma coisa que você mas também estive bem desconcentrada nesses últimos tempos normal você passa a vida correndo por todo lado para resolver o problema dos outros cara isso é com a docete isso é principalmente com a laila que ela não consegue visitar mano não é só os amigos não é qualquer pessoa viu a laila é fera e a guardiã também não soube o que dizer porque ela fala a verdade desculpe da maneira como disse isso foi meio desajeitado mas não foi uma crítica próxima foi graças a você que a charlotte me deixou tranquila e o que o alex e a mim resolveram os seus problemas e encontraram o irmão deles sim só acho que se eu não passasse a minha vida resolvendo as histórias de todo mundo teria mais tempo para pensar no meu futuro você acha? nós paramos de falar um pouco para ouvir o patrick gostaria de lembrar que se vocês precisam de conselhos os professores estão à disposição para ajudá-los a antecipar o seu fim de ano da melhor forma possível bom vamos a aula a aula passou sem grandes acontecimentos eu olhava direto para o quentinho que continuava concentrado em seu caderno cara seu namorado deve estar tudo da vida que você fica encarando outro cara o tempo todo mano foi impossível cruzar o seu olhar mesmo que fosse só uma vez me pergunto o que ele está pensando disso tudo do fim de ano das provas do futuro dele talvez ele não esteja nem aí no final das contas suspirei aborrecida já perdi tempo demais com ele concordo você falou comigo? nada só estava pensando em voz alta desculpa pronto agora eu estou falando sozinha no final da aula todos nós nos levantamos para sair está na hora de ir almoçar estou morrendo de fome mas antes eu preciso deixar as minhas coisas em meu armário vamos lá Samira é lindo um dois três quatro espere a Iris me alcançou quando eu ia saindo da sala perguntei ao Nath se podíamos organizar uma sessão de revisões em última hora depois das aulas Próximo ele concordou Próximo Ei Iris, acabei de te ver ouvir falar com o Nath posso entrar nessa com vocês para revisar? Próximo acho que não estou muito preparada para as provas por enquanto Próximo claro, quanto mais gente é melhor o Nath se virou em minha direção sorrindo você vai se juntar nós Samira linda dois três quatro Próximo esses três não me deixam muita escolha tenho medo de pensarem que eu sou preguiça a se recusar ao convite deles eu estou um pouco me fudendo você tem razão, é uma boa ideia hoje depois das aulas sim na biblioteca está bom para vocês Próximo sem problemas ótimo, está bem não era bem assim que eu imaginava o fim do dia mas provavelmente uma boa escolha uma boa coisa estou atrasado nas minhas revisões bom, agora vou até o meu armário quando coloquei as minhas coisas no meu armário encontrei a Violete com cara de sonhadora Oi Violete, tudo bom? Oi Samira linda três quatro, tudo bem? Você? Tudo bem você ouviu vai ter um parque de diversões na cidade em breve o episódio 39 vai ser parque de diversões porque todo Doramacastis tem sempre uma parte que o paquera vai com a mina no parque de diversões e eles se divertem para sair Adoro os jogos dos parques você não gosta? letra A, na verdade não B, eu também aumento com ela C, não sei, nula eu vou na letra A, resposta errada minha vai, diminui, diminui, diminui acho que já passei da idade uuuuh, mas não a idade para se divertir próximo a minha atração preferida é a casa dos espelhos Adoro me perder no meio dos espelhos próximo Adoro ganhar pelúcias nos arremessos de argola confesso que não estou com cabeça para isso hoje mas a Violete é tão fofa quando fala disso ela vai adorar eu vou até a cantina, você vem comigo? não, obrigado, vou abrir a biblioteca para revisar vou comer um sanduíche depois ok, até mais tarde cadarinha, cantinha mais uma vez fica atrás da hambria e dali na fila de espera do almoço e ali aparece mais do que os paqueras secundários por favor, né? felizmente elas nem notaram a minha presença essa parte aqui não tem nem necessidade de aparecer você tem certeza de que quer pegar esse pedaço de bolo? próximo vai direto para as suas coxas, sabia? próximo mas o que você tem a ver com isso ainda por cima eu sou mais morrer do que você próximo até parece próximo bom, faça o que quiser você não vai poder dizer que eu não avisei as duas finalmente me olharam feio e pararam de falar vi a Rosalie sentada com o Hermin um pouco mais longe fui me juntar a eles ei, estávamos te esperando obrigado, fico feliz em vê-los juntos em vê-los juntos, né? tá, ela não fala isso porque eles são é, nós demos conta de que não passamos muito tempo juntos, Rosalie e eu como é que é o negócio aí? mas bom como o nosso amor por você nos aproxima, queremos fazer o esforço de nos suportarmos ah, tá, próximo legal ele disse, nosso amor por você ao ouvir essas palavras, meu coração começou a bater acelerado mas a Rosalie logo continua a conversa tô certo, não, próximo, próximo o Hermin estava me contando sobre a balada de vocês no movimento aparentemente nem tudo aconteceu como previsto pois é digamos que o Quentin não foi muito receptivo ao nosso recado francamente, isso me deprime próximo eu adoro o Quentin, mas ele já está ultrapassando todos os limites próximo descontar em você não é uma boa ideia se ele quiser continuar sendo meu amigo hum, adorei ouvir essa frase bom, por enquanto ele está convencido de que a má amiga sou eu pode ficar tranquila que você é uma ótima amiga obrigado, Rosalie tô puxando meu saco, adoro pode continuar você quer que eu também tente falar com o Quentin? não, 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 não não vale a pena B hum, deixa quieto de jeito nenhum vou na letra C não quero que ele desconte em você e ainda por cima é melhor não arriscar que o Evan fique chateado que você queira mimar o Quentin como ele diz e seu irmão é seu irmão mais velho vai além de uma briga entre amigos aumentou, aumentou, escolhi a resposta certa você é um amor em pensar nisso próximo é verdade que eu não quero brigar com o Evan sendo que acabei de encontrá-lo próximo mas e ai, vamos deixar que eles continuem afundando um ao outro? penso que a única solução que nos resta é falar com o Evan você acha que ele estará mais disposto a ouvir do que o Quentin? próximo eu só ouvi uma vez e tive péssima impressão dele não sei, vale a pena tentar se, como você diz, o Quentin é tão apegado assim a amizade deles talvez o Evan consiga fazê-lo voltar a razão perdi, pedi ao Alex que entrasse em contato com o Evan para mim estou esperando notícias veremos no que vai dar já é o fim do horário de almoço de onde vem esse cansaço enorme de repente? vou dar uma voltinha lá fora antes de voltar para a aula por quê? para gastar meus perros? claro talvez se eu esticar um pouco as pernas conseguirei repor um pouco de energia faz todo sentido você gastar energia para repor energia, né? não, não e não, não é possível próximo já revisei essa página duas vezes a Melody está debruçada sobre o seu livro de história e parece falar sozinha Melody está tudo bem? você fumou alguma coisa? você está pirando na rodadinha? Samira lindo 234 eu não te vi chegar desculpe não queria te incomodar precisa tomar um pouco de ar fresco precisava eu precisava sem problemas eu estou tentando terminar de revisar o que você está revisando? história próximo estou tentando decorar todas as datas importantes do capítulo sobre a guerra da Indochina próximo tenho certeza que esse tema vai cair na prova como você pode ter certeza? porque eu tenho próximo o professor fará esteus pistas nesse sentido nas últimas aulas dessa matéria se você está dizendo você verá é sequência lógica próximo a matéria não cai há quatro anos então é óbvio que cairá esse ano nunca fui muito boa em estatísticas vou nessa já está quase na hora da próxima aula não sei muito o que pensar será que a Melody tem razão? será que dá para prever os temas que caíram nas provas? fiquei me perguntando isso enquanto voltava à escola voltei à aula e tentei me concentrar o máximo possível pelo resto do dia como quem não quer nada essas provas estão começando a me estressar também no final das aulas fui me juntar ao Nat e a Iris aqui na biblioteca o Nat é um amor e sempre está disposto a ajudar os outros alunos bom eu teria preferido ir para casa ou ver o Armin mas revisar um pouco é provavelmente uma boa ideia nem para chamar os outros amiguinhos a Rosa, o Alex, o Armin brum 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 estou imitando é um carro brum 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 meu telefone remexi a minha bolsa para achar o meu celular brum 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 olhei para a tela e estava escrito número privado devia ter a opção aqui atender e não atender hesitei por um instante, quem pode ser? alô? sumirin23, oi é o Evan Evan? mas como ele conseguiu meu número? oi Evan, tudo bem? tudo ótimo, obrigado espero que não esteja incomodando próximo o Alex me disse que você queria me ver para conversar então eu pedi o seu número para ele não, você não está me incomodando acabei de sair da aula hummm obrigado por me ligar você está livre agora? próximo posso te encontrar no parque e conversamos sobre o que você queria falar comigo o que você acha? sim, estou livre não, não tenho algo previsto sabe o que é engraçado? quando você vai com Evan você começa a ver os flashbacks sobre a vida dele na escola militar com o Tim Tim ai ele começa a falar assim que ele não tinha como ir atrás dos irmãos dele porque não tinha contato com eles não tinha como saber ou encontrar ele mas é engraçado que os meninos encontraram ele porque tinha um número dele na ficha deles como é que esse número foi parar lá cara? se ele não sabia nem de nada dos irmãos dele é isso que eu estou me perguntando agora enfim, vamos lá sim, estou livre não tenho algo previsto não tenho algo previsto eu vou... no não eu vou revisar com eles para tentar ganhar o relógio porque assim o flashback não ganha imagem nenhuma nem nada só fica sabendo das histórias não vou mais fazer flashback não é... b não tenho algo previsto desculpe não vou dar um furo com os outros para as revisões não é sensato da minha parte tá, tá falou certinho ah, próximo ô Lex, parecia me dizer que você queria conversar sobre algo importante você tem certeza de que não pode se liberar? liberar era para você? não, queridinho para você não não, de verdade já me comprometi hoje à tarde ok, como quiser próximo aí como ele se sentiu doído igual como ele fala não sei se terei outra ocasião livre nos próximos dias mas te aviso ok, obrigado de qualquer forma boa... bom final de tarde, até breve bom final de tarde ele desligou quem é que fala bom final de tarde? fala boa tarde e pronto se tiver meio de noite boa noite e pronto, rapaz me pergunto se deveria ter aceitado o convite dele talvez o Evan pudesse me ajudar a resolver esse desentendimento com o Quentin mas, ao mesmo tempo, não posso deixar meus estudos sistematicamente de lado o Nath e a Iris é quem já devem estar na biblioteca é melhor eu ir para lá simbora chegando na biblioteca o Nath, a Iris e a Kim já estavam sentados legal, estamos todos presentes próximo estamos todas presentes próximo ué, não, o Nath está conosco não somos só as garotas próximo talvez, mas como sou uma maioria decidi falar de nós no feminino próximo não me importa é verdade que essa regra de gramática é muito estranha obrigado por me esperar é normal próximo vamos começar próximo vocês querem começar com que matéria próximo eu sempre tenho dificuldades com história próximo eu também, nem sempre tenho coragem de acompanhar a aula do professor Faraes próximo a voz dele me dá sono próximo ok, vamos começar com história então tudo bem? Samira Língua 3, 4 sim, perfeito letra A encontrei a Melody justamente revisando história já tarde essa aí é nula, hein eu acho que é nula sei lá B vocês tem ideia da matéria que vai cair? C eu também tenho algumas dúvidas eu vou na letra C o professor Faraes não faz cerimônia para chamar a minha atenção várias vezes ultimamente não fez, né não quero dar razão a ele de ser reprovada vamos cuidar disso então nós revisamos durante um tempo no maior bom humor ahn, fico feliz em estudar com vocês fazer isso em grupo é muito legal sim, não sei vocês, mas eu me concentro bem mais em grupo do que sozinha no meu quarto próximo de qualquer forma eu nunca consigo estudar em casa próximo ah é? ué, mas como você faz para fazer lição de casa então? próximo eu vou à biblioteca ou em um café até o parque de vez em quando gosto de me sentir rodeada para estudar próximo ah é? na maioria das vezes eu preciso de um lugar calmo para me concentrar nossa que olhos lindos você tem próximo é... nós não somos feitos iguais próximo se eu ficar sozinha no meu quarto minha mente começa a se embrulhar toda devagar e devagar é... e... quando isso acontece não consigo mais me concentrar acho que sou um pouco assim percebi que não consegui me concentrar ahn... não teria algo a ver com o pequeno Armin essa falta de concentração gente, o Nath está aqui, ele vai ficar com o senhor parem, parem você realmente está se perguntando isso, Iris? está na cara, não? comecei a ficar vermelha talvez talvez vamos revisar ciências, olha lá pronto, aumentou, aumentou gente, aumentou mas continuamos a estudar até o final do dia nossa, me sinto muito mais confiante agora eu também pois é, acho que consigo me virar sem muitos danos todos nós demos risada melhor assim próximo fico feliz em poder ajudá-las próximo vocês querem tomar alguma coisa para comemorar nossa eficiência máxima? letra A, com prazer normalmente eu teria ido para casa revisar, mas como passamos 3 horas estudando? próximo vamos lá chefe, você merece um descanso próximo ótimo, vamos, nós guardamos nossas coisas e saímos da biblioteca só estamos na segunda-feira e já tenho a impressão de ter uma semana inteira nas costas vai ser bom beber álcool antes de ir para casa ah, sim, boa ideia Iris, terminar a conversa nós nos sentamos em uma mesa para aproveitar os últimos raios de sol está com cara de férias, próximo ah tá, bicha iludida tão perto e tão longe ao mesmo tempo um garçom se aproximou e nos perguntou o que queríamos beber eu quero um refrigerante, por favor próximo um suco de tomate, please próximo pra mim uma média próximo você está louca, vai beber café a essa hora, você não vai conseguir dormir nunca próximo nunca tive problemas para dormir próximo a não ser quando eu estava quando eu tive problemas nas aulas a Iris ficou um pouco abalada quando mencionou seus problemas do passado o garçom começou a perder a paciência, ele me olhou irritado hummm e porra senhorita haha, ele está irritado gente letra A, uma limonada, letra B, um chocolate quente C, um chá gelado eu vou no B, chocolate quente dá 5 dólares pra senhorita, por favor porra, 5 paus mano, num chocolate quente eu posso fazer todinho quente em casa, mano 5 paus é uma lata de chocolate, mano pagar 5 você tem alguma ideia do que querem fazer ano que vem? próximo eu sei que é uma coisa vou continuar viva quero continuar assim e comer, comer, eu quero muito comer eu ainda estou em dúvida tenho várias vontades e gostaria de ir embora daqui principalmente, dato paquera, né que a gente quer próximo e você Samirelino234, não pensei muito nisso por enquanto Kim, eu tenho certeza de que você vai se tornar algo do tipo campeã olímpica próximo te vejo perfeitamente participando dos Jogos Olímpicos de Paris próximo você vai me dar umas entradas pra eu ir te ver? próximo hahaha, calma lá, nem sei se vou curtir essa galera de qualquer jeito, a competição, os holofotes não deve ser uma vida muito banal você acha que vão sentir falta da escola? letra A, não muito B, acho que sim com certeza não eu vou na letra C pra ver a reação B ai, estou de saco cheio de ir a aula eita porra, diminuiu ah é? você não vai sentir falta nem dos seus amigos cara, escola e amigos é uma coisa bem diferente, tá? próximo eu já estou triste em pensar que não verei mais vocês próximo enfim, não é porque nós vamos terminar a escola que vamos todos desaparecer exatamente, próximo você quer dizer que eu não vou me livrar de todos vocês? ai que droga comecei a rir adoro a espontaneidade da Kim, seu lado bruto e sincero seus peitos, suas curvas, sua boca, seus olhos hummm, tá, nós continuamos a conversar por um tempo antes de decidirmos ir pra casa obrigado mais uma vez pela sua ajuda e obrigado eles por ter tido a ideia de revisar e por ter tido a ideia do drink de gratificação, próximo sem palavras, você tem algo na caixola ela deu um tapinha na cabeça da Iris haha, talvez eu devesse fazer isso vendedora de boas ideias, próximo até amanhã, cada um foi pra um lado, direção casa chegando em casa, encontrei os meus pais na cozinha hummm, imagine ele oh, Filipe, oh Filipe hahaha, ai, isso é da hora isso oi, próximo olá, como foi o seu dia? foi bom guarde suas coisas, já já vamos jantar terminar com eles coloquei as minhas coisas da escola em cima da mesa estou com fome, espero que o jantar fique pronto logo vamos lá então, quais as novidades na rádio escola, próximo desculpe o seu pai, ele não consegue ficar sem fazer piada de pai eu sei, estou começando a me acostumar a bicha vive a vida inteira e só agora que ela está se acostumando com as piadas do papai dela bom, todo mundo está se preparando para as provas dessa semana e como você está se sentindo quanto a isso, próximo é importante demais para o seu futuro, sim, eu sei, papai veremos, afinal, ainda não fiz as provas eu tenho certeza de que tudo correrá bem próximo espero que as provas não corram de mim, né mãe? se você revisou bem, não há motivos espero que você esteja certa, mamãe nós jantamos juntos e eu voltei para o meu quarto quarto suspirei e caí na cama paft passei um ótimo dia com os outros, mas estou morta meu olhar foi para os meus livros mortos não olham coisas esperemos que todo esse trabalho dê frutos peguei meu celular para enviar uma mensagem ao Armin eu não reclamaria de um carinho nesse exato momento ele não demorou a responder eu também não, boa noite fui dormir sorrindo de manhã eu tive um pouco de dificuldade para me levantar a minha mãe até veio espiar na porta não é fingindo que você está dormindo que você vai evitar ir à escola, meu amor pode resumir o quanto quiser, você vai ter que se levantar do mesmo jeito acabei me obrigando a sair da cama preciso escolher as minhas roupas nos clientes também poder escolher qualquer roupa não a gente não deve셨ar quem dá na mão Clim do nome meia m já tem esse aqui uma fazenda Na entrada do prédio, uma surpresa me esperava A gente não ganha imagem aqui, gente, nem adianta Oi, Warmin, o que você está fazendo aqui? Segui o meu aplicativo Pokémon Go e vim parar aqui Que Pokémon você pegou aqui? Você sabia que um bando de Grauners vivia no seu bairro? Ah, de quê? B, o quê? Aonde? C, você ainda está jogando isso? Hum, letra B O quê? Aonde? Você ainda está jogando isso? A letra A é óbvio que é errada, né? Vou na letra B O quê? Aonde? Você tem muita sorte em tê-los achado Eu só encontrei... Sem querer eu apertei sem terminar de falar Ai meu Deus Vou te mostrar onde os capturei da próxima vez, se você quiser Próxima Bom, está bem Confesso que o verdadeiro motivo da minha presença é que eu queria te acompanhar até a escola Próxima Então eu te esperei Que fofo, obrigada Fiquei na ponta dos pés e nos beijamos É agradável poder ser beijada fora da escola Tenho a impressão de que não somos tão observados Fiquei com um pouco de medo de encontrar o seu pai de novo Confesso Próximo Mas ainda bem que ele não apareceu Ou talvez ele tenha se transformado em Growlers E você o pegou? Ha, é por isso que ele estava se debatendo tanto Entendo melhor Ha, ha, ha Não se preocupe O meu pai já saiu para trabalhar Vamos? Vamos em direção ao presídio O Hermen pegou na minha mão e começamos a caminhar Andamos até a escola enquanto conversávamos Você passou uma boa noite? Próxima Estaria melhor, hein? Eu finalmente terminei o Zelda Parabéns Bom, eu fui à biblioteca para revisar Bem menos legal Estava com a Iris Akin e o Nathaniel Que nos ajudou a estudar Sempre disposta a prestar serviço O senhor representante de classe Hum, eu senti um ciúminha O que? Eu senti um ciúminha Oh, você está com ciúme por acaso? Nem um pouco Nada, óbvio, claro Ainda bem, porque não há motivos Em todo caso, agora eu me sinto mais confiante para as provas É o principal Continuamos andando Em frente à escola Acabamos chegando à escola Na frente do portão, todo mundo se olhava inquieto Tenho a impressão de não me lembrar de nada Mais nada Próximo Eu também Próximo Ah, Melody, vai cagar, vai Parem Não se preocupem, vocês vão arrasar Próximo Me surpreende, aqui não está Tudo se tremendo aí de medo Eu estou com um pouco de medo da prova oral Próximo Pensei em respirar Bebo um gole d'água e tudo irá bem Próximo De qualquer jeito, as provas deles são uma mera formalidade São uma formalidade, digo Mas olha, só essa parte aqui que o Castiel aparece, velho Só nessa Próximo Vocês não acham que eles querem nos ver daqui mais um ano, né? Próximo Verdade, para de reclamar Próximo Uma formalidade, isso é o que você diz, Castiel Próximo É preciso levar as provas a sério para ter a liberdade de fazer o que gostaríamos Próximo Próximo Imagine, é uma semana inteira de provas Aí o Alex quer usar a semana inteira, apenas uma cueca que é da sorte dele Meu Deus É como ela é Próximo Segredinho meu Próximo Aposto que é aquele esfio dental, velho Ainda bem que, porque ninguém quer saber Próximo Ah, eu quero saber sim Não tenho muitas ideias de artigos de moda no momento Próximo Enquanto todo mundo cochichava, o Quintinho ficava no canto dele Com uma cara de quem não suportava estar ali Na hora em que os portões se abriram, todo mundo se sentiu o estresse subir A voz da diretora ressoou no alto-falante Caros alunos, essa semana os que estão no último ano farão as provas finais Próximo Vamos desejá-los o melhor para estas provas Próximo Para a terceira série de segundo grau, saibam que os resultados porão ser obtidos com os seus professores ao final desta semana Que angústia Bom, está na hora das minhas provas de história Vamos lá Na sala cada um sentou em uma mesa A gente senta na escola de Swelt Morris A gente senta na mesa, não na cadeira Tá ligado, né? A gente coloca os livros na cadeira e senta na mesa Vamos começar, sentem-se Próximo Esta prova durará quatro horas Vocês não têm o direito de abrir os livros nas mesas Tudo isso que eu estou falando Que é nas cadeiras que a gente abre os livros Que pena, eu queria ter trazido meu livro de história cheio de cola Às vezes penso que os professores realmente acham que somos crianças Bom, está na hora Vocês podem iniciar a prova Virei a página rapidamente É uma dissertação sobre a independência da Índia Felizmente revisamos a decolonização com os outros Olhei para a Melody Toma, trouxa! Hahaha Ela parece muito surpresa em ter se enganado em suas previsões Coitada Respirei fundo Eu conheço a matéria Vou dar o melhor de mim Vamos lá Próximo Após três horas estava com a mão dormente de tanto escrever Passei meia hora a mais relendo o que tinha escrito atentamente Bom, em todo caso fiz o que podia Decidi ir encontrar os meus amigos para falar sobre essa primeira prova Fiz tudo errado Tudo errado Próximo Tinha tanta certeza de que seria sobre a Indochina Que quase não revisei o resto Próximo Nunca vou conseguir entrar naquela escola de comércio tão conceituada Próximo Calma, Melody Eu tenho certeza de que você não errou tudo Próximo E no pior dos casos é só a primeira prova Próximo Mas todas as provas contam Próximo Eu provavelmente repeti Próximo Como é que eu vou anunciar isso aos meus pais? Aí eles dão um tapinha nas costas da Melody Sem saber mais o que dizer Bom, acho que eu vou indo e não vou incomodá-las Ah, a Pri está aqui Oi Pri, e aí? Como foi a prova de história? Bom, como você pode imaginar Não poderia ter tido uma matéria mais interessante Bem, a letra B é errada A letra C creio que seja a certa Imagino Eu vou na letra A agora Por quê? Foi sobre a independência da Índia De certa forma é um pouco a minha história pessoal Próximo Meus avós me falaram muito sobre isso É bem resumido aqui Ah sim, óbvio Deveria ter pensado nisso Bom, vou reler as minhas fichas para as próximas provas Até mais tarde Ok, eu vou continuar dando a minha volta Ei, tudo bem? Você se deu bem? Acho que me saí bem em você Deu tudo certo Agora que vem a próxima Vou arrasar em todas as provas Próximo Meu único objetivo é sair dessa escola Encontrar um monte de homem bonito na faculdade Próximo O seu não? Sorri para ele entretida Já basta só um homem bonito nesse momento Isso é porque você ainda não viu o potencial infinito da universidade Cara, a gente está falando do seu irmão Como é que você pode me aliciar assim? A querer outros homens, mano? Comecei a imaginar Alex na faculdade Combina muito com ele, com certeza Me pergunto se eu gostaria da universidade Com esses pensamentos eu percebi que eu ainda continuava sem saber o que fazer ano que vem Tive uma tortura desagradável com esses pensamentos A impressão de estar um pouco perdido Será que a gente vai poder escolher o que a gente vai ser? Estou com vontade de tomar um ar Essa bicha gosta de tomar um ar, né? Ela não está respirando aqui, não Vou dar uma volta lá fora, até mais, Alex Chegando lá fora, o calor do meio-dia me deu ainda mais tontura Sentei em um banco Por que será que só a ideia de imaginar o Alex na faculdade me faz soar frio? Tentei baixar meu ritmo cardíaco de volta ao normal Mas ele não parava de disparar Comecei a ter pequenos tremores de nervoso Ué, o que aconteceu com você? Próximo Você está branca feito papel Aí, tá vendo? Branca feito parede Só as ideias do Lissandra, mano Ele fala parede Acho que eu estou tendo um ataque de pânico Mas, hein? Está tudo bem? Próximo Vem aqui O Hermes sentou ao meu lado e me puxou pra ele Ele passou os braços ao redor da minha cintura e me apertou contra ele Porra, faz isso que todo mundo, né? Descansei a minha cabeça no ombro dele Acho que o fim de ano me deixa ansiosa Ainda não tenho um projeto Não sei o que quero fazer E lentamente eu estou me dando conta de que cada um vai pra um lado Sabe, talvez isso vá te parecer inacreditável Mas eu também já tive crises de pânico Verdade? Quando eu era menor, era muito ansioso Próximo O médico disse aos meus pais que isso era porque eu remoia muito meus pensamentos Sim, é o que dizem Daí aprendi que o melhor remédio contra a angústia é o desapego Próximo Expirei fundo e enchi a barriga Enchi a barriga de quê? De ar Porque a gente não enche o pulmão de barriga Ou de ar Eu não estou falando coisa com coisa Expirei lentamente tentando desacelerar o meu ritmo cardíaco Após alguns minutos não tinha mais a impressão de que meu coração ia explodir Pronto, acho que eu estou me sentindo melhor Muito obrigada Fico feliz em poder te ajudar Próximo Está vendo? Às vezes ter tido uma infância não convencional ajuda Próximo Da próxima vez que você não se sentir bem, pense em tudo que eu te disse Nós nos beijamos Hum, que engraçado isso Pensei que ele ia falar para chamar ele e tal Ah, é só o Liz mesmo O Armin realmente sabe como me reconfortar Preciso ir deixar algumas coisas no meu armário Obrigada mais uma vez por estar presente Entrei na escola Guardei alguns livros e peguei outros Estava imersa em meus pensamentos repensando na prova de história É o mínimo que se pode dizer é que era apenas o começo Durante todo o resto de semana teremos uma prova atrás da outra Cada um com uma caixinha de surpresa Hoje a professora Edelanay parece ainda mais tensa do que o de costume Achei que não fosse possível Bom, a prova vai começar quando eu disser já Vocês terão duas horas Próximo Aí ela olha para todo mundo Aí todo mundo olha para ela E aí professora, fala já logo, caralho Próximo A flor da pele poderíamos pensar que eu conheço da matéria de cor Falando em nervosismo olhei para a Melody sentada na mesa ao lado da minha Ela estava escrevendo freneticamente e preenchendo linha após linha Tenho certeza de que ela nos fará pensar que ela errou tudo quando na verdade ela conhece cada capítulo de cor Bom, preciso me concentrar Comecei a escrever Duas horas depois, quando eu entreguei a minha folha à professora Edelanay Não estava descontente com as minhas respostas Espero que esse sentimento positivo não seja só uma ilusão Melody, por favor, pare de escrever A prova acabou Próximo Sim, senhora Desculpa, estava terminando a minha conclusão Engoli em seco quando vi o ar satisfeito da Melody De qualquer forma, agora é tarde demais para mudar qualquer coisa Como se diz, as cartas já foram dadas Chegando no vestiário, comecei a me trocar para a prova de educação física Encontrei a Abrieli que também acabavam de se trocar Que saco, acordei tarde hoje de manhã e tive de sair correndo para não chegar atrasada Próximo Daí não comi nada antes de sair Não acho que vai aguentar a prova de educação física de estômago vacio Próximo Sinto muito, Lee Não tenho uma dispensa na minha bolsa Próximo Não, mas será que você pode me emprestar umas moedas Para eu pegar algo para comer no distribuidor da sala dos representantes Próximo Você não vai se empanturrar de bumbuns antes da educação física, né? Não vejo como isso pode te ajudar a se sentir melhor Próximo Ah, sei lá, é açúcar Deve ajudar um pouco, não Próximo Se eu tivesse, te emprestaria Próximo Aquela se foda e eu não quero dar o meu dinheiro Eu não vou dizer nada Eu ignorei e saí do vestiário Bom dia a todos Próximo Espero que vocês tenham dormido bem Pois a prova de hoje exige bastante preparo físico A gente devia ter feito essa prova primeiro quando chegou, né? Próximo Vamos começar com a prova de 3x500 metros 500 metros Vocês a farão em pares Para que enquanto vocês correm Seu colega possa anotar o seu tempo Próximo A prova é um teste de resistência Tente ficar mais perto das estimações E tudo vai ficar bem Oh céus Normalmente adoro o entusiasmo do Boris Mas hoje Estou um pouco mais sob pressão do que normalmente estou Vocês encontrarão o conômetro, os conômetros Na mesa para informá-los do tempo de corrida do seu par Próximo Vocês também deverão dizer o tempo que fizeram Quando ele ou ela chegaram na metade do percurso Ou seja, 250 metros Próximo As duplas estão indicadas no painel Naquela parede Vocês podem consultá-los Me aproximei do painel Pelo visto, meu Quê? Quê? Era pra ser o Armin, cara? É o de Sundry Cara, eu não suspara que é aleatório Primeiro eu fiz com a Lin Depois eu fiz com a Armin E agora com o Lissandra Ai, ótimo, adoro Será que é porque ele é o rival dele? Hum, deve ser Pelo visto, meu pai é o Lissandra Com todas essas idas e vindas na escola Procurando tal ou tal pessoa Tenho certeza de que você é ótima em corrida Sim, esperamos que isso tenha me servido de treinamento Ai, eu adoro ver o Lissandra correr com essa roupa aí, ó Ai, ai Em todo caso, pelo visto, você é a primeira a correr Caralho, maravilha Ótimo Maravilha Porra, eu não queria ter sido má com o Lissandra Agora vai ter que correr mais uma vez Se todos estiverem prontos Os primeiros atletas podem se posicionar nos devidos lugares para a lagarda 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 Lembre-se que o intuito dessa prova é principalmente saber se vocês são capazes de correr Seguindo as estimações de tempo que vocês se derem Pró Se deram Não é uma corrida propriamente dita O intuito é principalmente verificar se vocês conhecem bem as suas habilidades A gente já entendeu, cara Me posicionei na linha de lagarda Lagarda Largada Oh meu Deus Eu quero falar lagarta em... O Lissandra se posicionou perto da pista Conômetro em mãos Três Dois Um Já Me lancei Se joga Corre, corre, corre Comecei a correr tentando encontrar o meu ritmo Sinto que posso conseguir Afinal a força da mente também tem seu papel Eu tenho a intenção de me defender da melhor maneira possível nessa prova Só que né Como eu pressenti alguns minutos depois comecei a perder o fôlego Ainda faltam quatro voltas Está parecendo interminável Mais três voltas Duas voltas Sinto que o meu rosto está pegando fogo Mais uma volta Não sei se vou aguentar Terminei Acho que fiz os meus três quinhentos metros em um tempo bem correto Entre cada percurso sem fôlego Vim retomar as energias ao lado do meu par Como eu já esperava, o Lissandra foi adorável Claro né Você está se saindo bem Continue assim Estaria mentindo se eu dissesse que terminei a prova em plena forma e assoviando Mas pelo menos saí viva Pingando de soio e o coração batendo a um milhão Mas viva Em seguida me posicionei ao lado da pista para conometrar a corrida do Lissandra Obrigado por supervisionar a minha corrida Espero que não seja muito entediante Cara te ver correndo Que essa bundinha dura E ir para lá E tam, 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 tam Não, claro que não Não vai ser tedioso não Não há motivos para que seja Pelo contrário Ficarei bem atento O grupo O segundo grupo está pronto para a lagaga 3, 2, 1, já Tudo corria bem até a segunda parte do percurso Do lado da pista percebi que a Lynn começava a bombear E de repente ela desabou brutalmente Oh não Os outros alunos também a viram cair e todo mundo se aproximou dela Professor, a Lynn não está se sentindo bem Sério, ninguém percebeu A bicha está caída e que ela está descansando O Boris se precipitou para erguer a Lynn Que cambaleava ao ficar de pé E então, minha querida O que foi que aconteceu com você? Próximo Não tive tempo de comer hoje de manhã Próximo Você certamente está com hipoglicemia Vou levá-la à enfermaria Próximo Sinto muito, mas os outros terão de recomeçar o segundo turno Vocês pararam Próximo Ah, que azar Claro, eu não tenho nada a ver com isso, hein Próximo Confio nos pares para terminar de conometrar as provas Seriamente enquanto levo a colega de vocês à enfermaria Me senti culpada Eu não Eu tive Se eu tivesse emprestado algumas moedas ali Ela poderia ter comido alguma coisa E talvez não tivesse desabado E agora todos os alunos do segundo grupo Terão de recomeçar a vez deles Adoro Vou ver as bundinhas do Lissandra e pular de novo Fiquei em silêncio Um pouco envergonhada Até a prova terminar No final corri para pegar as minhas coisas e sair do ginásio Sentia alguém passar atrás de mim na saída do ginásio Ela não fez a metida, hein? Quem? Ué Ali E quem mais Próximo Talvez seja a karma Ela meio que procurou Cansando todo mundo desse jeito Letra A É um pouco maldoso Isso vai diminuir Com certeza B É verdade C Me sinto um pouco mal Eu vou na letra C É um pouco culpa minha se a Li passou mal Ah é? Por quê? No vestiário eu tive a oportunidade de emprestar dinheiro para ela comprar algo doce E eu não Ela não teve tempo de tomar café da manhã hoje Mas no final das contas eu não fiz Talvez seja por isso que ela tenha se sentido mal Não fique muito tempo se sentindo mal por ela Se ela fosse menos arrogante ela teria pedido Pura e simplesmente Sim, é possível Preciso ir Nos vemos na prova de artes plásticas Está bem, até mais tarde Quando tocou o sinal anunciando o fim do dia Eu me sentia totalmente esgotada Fui para casa com as pernas cansadas No dia seguinte a prova de educação física Veio a prova de artes plásticas Apesar de estar bem confiante Precisava permanecer concentrada Bom, é hora de ir Vocês finalmente vão poder Vamos, vamos, vamos Está na hora Vocês finalmente vão poder me provar Que eu não falei em vão Durante esses meses que passamos juntos Vocês não estão animados Momento constrangedor na sala Acho que ainda está meio cedo Para as piadas do Patrick Todo mundo parece adormecido Estou brincando, evidentemente Tenho plena confiança em vocês E suas capacidades Próximo Todo mundo está sentado? Você ainda está de pé, professor O Patrick passou a sala em revista com os olhos Nossa, mas Vocês parecem exaustos também, né? A gente correu três vezes quinhentos metros Próximo Estamos em prova vários dias Francamente, não é humano fazer isso conosco Próximo Não somos máquinas Olhei rapidamente para a Ambre A verdade é que ela parece cansada Ela está com o rosto um pouco afinado E tem olheiras Me pergunto se estou com a mesma cara Não me espantaria Não gosto de dar razão a Ambre Mas é verdade que já está começando a ser demais Essas semanas de prova Não se preocupe, Ambre As provas acabam em breve Próximo Eu sei muito bem que vocês não são máquinas Senão eu não seria professor de artes plásticas Próximo Bom, se vocês estão de acordo Vamos começar Que estejamos de acordo ou não Não acho que temos muita escolha Patrick distribuiu as provas Vocês tem duas horas, boa sorte A matéria era sobre a lição entre a pintura e a fotografia do século XX Trabalhei o melhor que pude Aproveitei de todo o tempo que tinha Gosto bastante do Patrick E de certa forma Eu sei que gostaria que ele me visse progredir Achei essa matéria muito inspiradora finalmente Estou bem contente de mim mesma Vou esticar as pernas Desculpe Como? Desculpe Não consigo acreditar que ele disse isso Disse Desculpe Gostaria de passar, por favor Olhei ao meu redor Estava bloqueando a passagem Que dava para as escadas Cara, eu revirava os olhos Ignorava e continuava em frente Incrédula Dei um passo para o lado Obrigada O Quintim passou na minha frente Sem dizer uma palavra a mais E desceu as escadas Com um ar apressado Ah, entendi muito bem Se o Quintim quer concorrer ao prêmio de maior grosso do ano Eu acho que ele está indo muito bem Suspirei irritada com a manipulação Manipulaçãozinho Não vou deixá-lo me tirar do sério mais uma vez Isso Aham, sei Está fora de cogitação que... Está fora de cogitação eu deixar o Quintim me confundir Tenho certeza de que tirei uma nota incrível na prova de educação física Verdade? Sim, tenho um bom pressentimento Próximo Dessa vez não esqueci de usar a minha cueca da sorte Aham, claro Devia ter imaginado Você me empresta nas próximas provas? Cara, ele já usou a semana toda Você quer mesmo usar essa cueca? Você sabe que eu te adoro Mas nem sonhando O Alex desapareceu em uma nuvem de energia Até que enfim, um pouco de ar Me sentei em um banco para pensar um pouco em tudo Mas alguém não demorou a falar comigo E aí, não tem mais amigos? Próximo Você me dizendo isso, Abril É você que está sozinha também Pronto, seu namorado se cansou de você? Próximo Ou ele te abandonou para jogar videogame? O Armin e eu estamos muito bem Mas obrigado por se preocupar Isso é você quem diz Próximo Bom, vou nessa Até mais tarde, horrorosa Aff, não suporto mais Não suporta mais? E o que você vai fazer sobre isso? Você só vai ficar dizendo Ai, não suporta Como ela é chata Não sei o que, mas fazer alguma coisa que é bonada, né? Infelizmente, preciso me acostumar com o fato De que nem todos assentam o meu relacionamento com o Armin Bom, eu vou colocar as minhas coisas no meu armário No meu armário Voltei à escola tentando esquecer a conversa que eu acabei de ter Ainda tenho de passar algumas provas Antes de terminar as provas de fim de ano Estou bem confiante quanto às primeiras provas Seria uma pena se eu parasse em uma trajetória tão boa Vou voltar à biblioteca para revisar as poucas matérias que me restam Ainda tenho um pouco de tempo antes da escola fechar as portas Bem, eu vou terminar o vídeo por aqui E não se esqueça de se inscrever no canal se você é novo aqui E de curtir a página do Facebook na descrição do vídeo Obrigada por tudo e até a segunda parte Tchau! Tchau!